Mas se vier uma batata, eu vou ficar muito abalada. Não, eu já pensou em uma batata. A gente vai poder comer depois, né? Não, acho que você. Acho que eu vou sair de lá com uma batata só. Hoje! Sustou, foi. E aí, galera? Tudo bem com vocês, meu povo? Boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Como vocês já estão acostumados, o vídeo de hoje também vai ser no carro, mas dessa vez não estou sozinha. Estou acompanhando da minha prima, Rebeca. Dá um oi, querida. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Rebeca, sou prima desse anjinho. Ai, não. E hoje, meu povo, a gente veio gravar um vídeo muito pedido por vocês, que teve um total de... Foi. Duas pessoas. Que é o desafio do quê, minha querida? A gente vai pedir o que a pessoa da frente pediu. Tipo assim, pra vocês que não sabem, a gente vai no drive-thru de algum restaurante ou no caixa mesmo e vai falar, moça, eu quero o pedido, o seu último pedido ou o pedido daquela pessoa e a gente vai ter que comprar o pedido que a pessoa fez. Estamos indo no Mac fazer a graça. Eu só tô aqui de acompanhante. Eu tô com medo, meu povo. Eu só quero saber o que eu vou comer. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, viu, Pou? Então vem aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Se forem novos, sejam muito bem-vindos. Se inscreve aí pra fazer parte da nossa família a gente chegar a 1,300, viu? E já me siga lá no meu Instagram, que meus stories, ó, são boca de confusão, viu? Primeiro link aqui na descrição. E sigam a querida também lá no Instagram dela. Eu acho. Que susto. Mas se vier uma batata, eu vou ficar muito abalada. Já pensou em uma batata? A gente vai poder comer depois, né? Não, acho que você. Acho que eu vou sair de lá com uma batata só. Pô, a gente tá passando do lado do Habib. Eu acho que a gente vai vir no Habib de noite. Tô pensando ainda, mas eu quero. Só vem duas espiras. Nossa, eu vou ficar muito chocada. Eu tô com fome. Pior que eu como, viu, minha gente? Eu já não me contendo com quatro espirra. Tem que saber que eu vou jantar ainda e vou comer de madrugada. Espero que não venha suco de uva, que eu não gosto muito de suco de uva. Oxe, eu bebo. Pode tacar tudo pra mim. Eu como tudo, meu povo. E se vier um Mc Fish? É, é isso que eu ia falar agora, que eu não sei. Eu nunca experimentei, mas pode ser maravilhoso. Ainda vão vir aquele de picanha. Nossa, aquele é sensacional. Pô, vocês já comeram aquele... Picanha... Picanha cheddar bacon. Nossa... Oxe, mas esse aqui tem drive-thru? Tem, meu anjo. Ah, é? É ali embaixo. Ah, é? Não tinha carro nenhum. Ah, tem um monte de carro. Aff, vai ter que esperar. Sai batendo em tudo, hein? Se aproximando do seu destino. Isso aqui é em volta da penha, misericórdia. Eu tô preocupando o ônibus quando eu deixo ela sair, né? Eu não sei mexer nesse negócio. Parece que vai quebrar. É do mesmo jeito. Um pouquinho de força e amor só. Ah, eu não tenho. Eu tenho brutalidade. Meu povo, vocês podem estar estranhando um pouco a qualidade? É que eu tô sem minha câmera aqui, entendeu? Todo youtuber tem o seu meio de improvisação, entendeu? E eu tô aqui gravando com o meu celular. Mas eu espero que esteja de ótima qualidade. Se eu não tiver, aí... Entrou uma van. É uma van? Tá entrando uma van. Ah, não. Puta, tá entrando uma van. Sério? Não, calma. É no Outback? Ah, é no Outback. Que suuuu! O povo tava entrando uma mega van ali no Outback. E essas van é tudo de empresa, hein? Tem tipo 300 pessoas dentro, né? Quem é? Não tem mais gente no carro? Tem uma pessoa só. Que eu tô vendo. Que medo. Ai, não vai dar pra gente pedir. Porque não é. Como assim? Não, pedir o que eu quero. Tem que pedir o dos outros. Ai, que demora. Espero que ele esteja pedindo pra ele mais quatro cria que tem em casa. Porque não vai me contentar com um anjo só não, viu? Mano, sim, vou tomar um anjo mesmo. Vai ser um anjo, você vai ver? Eu já não tô nem criando muita expectativa que seja cinco. Ai, andou. Ah, não tô ouvindo. Ai, minha nascida. Não tem que ouvir. Ela já pediu. Chegou a hora. Não, não. Não pediu, não. Pediu? Não pediu. Peça aqui. Ué? E se ela vinha atender aqui? Ah, e aqui? Ai, meu Deus. Ela vai vir primeiro aqui. Oi, moça. Tudo bem? Eu queria o último pedido que você fez. Aqui. O do carro da frente. Ah, é que eu não pedi o carro da frente. Você pode pegar e depois pegar o nosso? Pode ser? Pode ser. Então tá. É que eu acho que ele vai escolher no segundo caminho. Ah, então eu posso pedir no segundo também? Pode, só que você vai demorar um pouquinho. Não tem problema. Obrigada. Eu vou ficar de arquinho. Não tem problema. Ah? Quer pedir? Eu peço. Ah, mas eu tô com esse arquinho. Coisa horrível. Tô nem aí. Impar par. Impar. Você quer o quê? Par. Impar. Você ganhou. Quem pede? Você, minha filha. Oxi. E se ela não souber o que ela pediu? Aí, por exemplo, eu vou fazer você descer lá no carro e perguntar a moça que você pediu pra me anotar. Vou botar essa lição. Oi, tudo bem? Eu queria o mesmo pedido do da frente. É o picante pra derrubar? Isso. O patata maker. O coca fizeram também? Ela pediu coca. Então tá bom. Sai. Não precisa não. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Ela pediu o que a gente queria. Graças. É. Na hora que ela falou cheddar bacon. Que delícia. Eu vou ficar com fome. Coca zero. Eu odeio coca zero. Ela não gosta, linda. Acho que... Pêra, você tava assim. Não, problema. E agora? Eu fico com fome. Nós, nós parte o lanche. É grande, minha filha. De moça, muito obrigada. Eu vou lá dar um beijo nela. Pode? Não, não. Deus me defenda. Senhora, não pode abaixar o vidro pra olhar minha beleza. Olha lá, você vai ficar boeira mais perto um pouco, tá? Tá bom, é ali na frente, né? É ali na frente o abelinho, tá? Obrigada. Pode parar aqui nessa entradinha, tá? Tá bom, obrigada. Caralho, Ana. Não entendi. Porque a gente pediu igual, aí vai ter que esperar o tempo. Ah, então tá. Ai, glória a Deus, você não gosta de coca zero. Passa. É, a boca não gole. É, mas o bom. Comer no seco? Oxi. E se ir no drive-thru de novo? Mas e se der muita coisa? Aí a gente leva pra as crias. Ah, não vou no drive-thru de novo, não? Por quê? Eu tô com vergonha. Eu peço, troca de banco. Ah, as presilhas. Bota bem feia. Um barzinho, um violão. De quem é? De vários artistas. Zeca Pagodinho. Adoro. Ivete. Cartão Viloso. Cartão Viloso. Não sei. Só pra ter esse documento? Uhum. E fica aqui, é? É. De documento de carro. Ah. Não sou igual você, ficando sem documento por aí. Meu povo, eu não levo não hoje. Até parece que alguém vai me... É o dia que vai parar em você. E vamos parar e vamos falar o quê? Quem que prova que esse cartão é seu? Eu, que eu tenho a minha senha. O ladrão não pode ter feito sua senha, palhaço. E você acha que eu ia roubar um cartão? Mas Deus me defenda. Ai, que demora. Não gostei. E aí esse carro aí tá esperando também? Não, mas tem uma atrás da gente não. Gente, olha as horas que demora, né? Esse aí de trás também pedi igual o da frente. Ai, minha florzinha. Cadê? Tinha o amarelo aqui, ó. Tá cheio aqui, meu querido. Você vai a quê? A cereja do bolo. Ai, ela tá vindo. Obrigada, meu. Obrigado, bem. Nossa, uma nave do meu lado. Que carulho. Batatinha? Ah, hum. Você vai ficar com a batata e não tá com o lanche. Ah, não. Minha, não. O que é isso? Ui. Vou estacionar aqui agora pra comer. Estacionar, meu povo. Tô morrendo de fome. Já falei. A batata é minha e o lanche é seu. Você tinha falado que o lanche era seu, a batata é minha? É isso aí, meu. Não, não fala nem o que tá falando. Não, não morreu, hein? Meu povo! Ai, que delícia. Comemos. Mais um mês, né? Estou satisfaction. Esse lanche é sensacional. É o picanha, cheddar, bacon. Se vocês ainda não pediram, peça. Mas é muito bom, meu povo. Ele tem com cheddar, tem bacon e tem um molhinho muito gostoso. Parece a maionese do BK. Sensacional! Até já fiz café. Quatro reais. Tô esperando a gente sair daqui pra eu falar. E aí, eu trabalho assim, roubando dinheiro dos outros, fácil. Quatro reais, meu povo. Nós ficamos aqui, o quê? Quarenta minutos? Não, nem isso. Misericórdia. Quatro minutinhos a gente ficou só pra você comer. É mais fácil a gente já entrar pagando, né, meu povo? Porque olha... Boa noite, galera. Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Nós estávamos ótimos, deitados, assistindo série. Mas, temos uma missão ainda. Estamos a caminho do... Rabibis. Rabibis, meu povo. Estamos indo lá no Rabibis agora, fazer o pedido. Eu estava pensando em outro lugar, mas, como eu já falei, Rabibis. Estava com o Rabibis na mente. Eu fiquei com vontade. E aí, agora a gente está indo lá. E sejo que Deus quiser. Dessa vez ele vai pedir. É, eu que vou pedir, meu povo. Depois eu posiciono ali a câmera pra vocês. E é isso. Você já pensou bem? Um esfirra. Aí eu ia ficar muito chateada. Espináfre ainda, que é uma delícia. Mas, ó, misericórdia, credo. Vai, acelera. Acelera. Arroa. Meu povo. Eu estou trabalhando uma coisa que se chama antecipação. É sensacional, meu povo. Vocês sabem que eu posto vídeo todo domingo. E um dia e outro eu posto na semana. Mas, todo domingo tem. E aí, teve um dia que eu gravei vídeo na segunda. Editei na terça. E já subi e deixei público. Privado. Meu povo. Eu não precisei me preocupar durante a semana. É muito bom, entendeu? E é isso aí. Que bonito. Gosta de gravar vídeo no sábado. Ou no próprio domingo. E editar no domingo. Exatamente. Mas era, meu povo. Antigamente, quando eu tinha uns 200, 300. Eu acordava domingo. Meio dia, uma hora. Almoçava. Ia gravar três horas. Subia pro editor correndo. E postava, assim. Na maior preocupação. Hoje, eu já não consigo nem... É três horas da manhã de sábado. Eu não consigo dormir. Se não tiver vídeo pronto. Pra vocês verem. Amo de queijo, meu povo. Vocês. De carne também. Frango. E de frango. Meu povo, deixa aqui nos comentários. Os sabores de esfirra que vocês gostam. Olha, eu tô pensando em pizza. Você gosta de queijo? Gosta. Ah, eu não peço. Mas, tipo, se pedir pra mim, eu como. Eu espero que venha o suficiente pra saciar nossa fome. Mas, se for uma família Adams lá e pedir duzentos esfirra e dar mil reais a conta aí... A gente cancela o pedido. A gente cancela o pedido. Obrigado, moça. Tchau, tchau. Eu com o celular usando a cara da mulher. Bom, chegamos. Posicionados. Agora, vamos lá. Nervou. Eu estacionei aqui, gente. Só pra poder... Ajeitar as fome. A gente vai atrás desse carro. Ai, misericórdia. Eu não vi quantas pessoas tinha. Chegou, meu povo, um carro aqui na frente. Um Onix. Ai, só falta essa máquina. Tá quietinho. Por quê? Tá nervosinho. Claro que não. Eu tô tendo concentração, carinha. Ai, eu amo... Ai, andou, Jesus? Ó, é uma moça. Ai, moça, por favor. É uma moça? É, seja legal. Porque eu tô com fome. Espero que você esteja também. Não vai postar as furorzinhas? Ah, é. Minha furor. Ai, que vergonha. Credo. Ai, também é aí. Cada um com seu estilo, né? Não é não, bequinha? Eu tô bonitinha. Você está ensinando que eu tô o quê? Feio? É. Nossa. Não é que não? Não, eu não tô. Suba o ouvido. Não, eu quero ouvir. Porfa, não é ali. Menos uma casa. Ai, é, a mulher vai vir aqui. Fala, querida. Boa noite. Agora eu só vou só assistir. Você vai ver que eu vou me sair. Ótimo. Calma, você vai falar? Falei assim, oi, boa noite. Gente, eu gostaria de fazer o mesmo pedido do carro da frente, querida. Não, mas ó, pelo que eu vi, a mulher tá com outra pessoa. Eu vi também que ela tava rirulhando pelo retrovisor. Não sei se ela falar com espíritos. Se fosse o da frente, a gente estaria lascada. Porque o da frente tá demorando um tempão. E a gente ia entrar e ia estar aquele lá. A gente só não entrou e ia estar aquele lá, porque a gente foi estacionar pra guardar, arrumar as câmeras. Aí chega, moça, boa noite. Eu quero o mesmo pedido do carro de trás. Falei alimentação, então não foi caro. Ai, que saco. Não quero mais. Não, você quer gastar muito? Não, eu quero gastar o suficiente que a minha bairra vai ficar cheia. Entendi. Ah, vai, entendi. Eu quero rir. Olá. Boa noite. Eu quero o mesmo pedido do carro da frente. Sério? Uhum. Deixa eu lembrar. Tá bom. Tchau. 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 Não precisa não Obrigada Obrigada A gente espera onde agora? Eu não sei Ai gente, meu Deus Eu chorei, Diz Eu não sei Não, não tem nada Sério? Ela não repetiu o que era A gente não sabe o que era É que bom, gente Que ela não repetiu o que era Pra gente não saber Ah, mas eu achei que era pouca coisa Vai vir bastante coisa Quarenta e pouco vai vir muita coisa Ai, que lindo Duas calabresas Uma chocolate Só uma? Não, mas não é a nossa, eu acho É Chegando Eita, caramba Não era o nosso Caramba Olha só Que droga A caixa maior não era a nossa O nosso é pequenininho Diz Fala com a Diz Que volta assim com italianinha O nosso é igual do 90 Então tem que pra ir qual o 90 E aí, querida Aquela mulher veio reclamar pra ir mais rápida É chupar-se por cima O que temos aqui? O que? Chocolate Ai, que lindo O que tem aí? Uma de queijo Quatro de carne Duas de calabresa e três quibes Gente, tá ótimo Perfeito E sucão de laranja Bora comer então? Ai, eu comerei aqui agora No caso não, né? Sério? Mas você já tá no meu carrinho? Vai na limpa Com a língua A gente, a gente tá discutindo aqui Que eu falei que eu não vou tomar banho, né? E aí a Beca tá me chamando de pouco Só que eu já falei que vocês já sabem Que eu já fiquei uma semana sem tomar banho Quem sabe, sabe Quem não sabe, dá sobre a hora Do ponto de vista Eu já fiquei uma semana Porque é um dia É, então, porque é um dia E aí, ó, pronto Eu não sinto cheiro de chibiu, não Você não precisa trocar de... Desculpa Não põe isso no vídeo Olha só A minha sacolinha amassou Foi culpa minha Eu não me importo se fosse A minha cara ali na frente Mas as minhas esquiras É sacanagem, Beca Você tem que segurar firme, rapaz A gente nunca sabe Quando vai ter a por tudo Assim Mas você vai ser rápido Agora você vai, ó Fiquei nervoso Eu tô com fome Tô comendo esse lanche Começou uma batata E eu Você acha que pra manter Esse meu corpinho aqui Eu só sobrevivo com uma batata Então, minha filha Eu tô em base de crescimento Eu preciso de 17 Em base Em base Em fase Em fase Em base Eu tô crescendo Ai, você ramos Eu vou nadar o papá Papá A gente terminou E o que é? Do nada se afastou Vocês tão esperando aí, gente? Pra descer o dedo aí no like É, eu hein Vai, não deu ainda Boa noite, tudo bem? Bom, meu povo Chegamos Agora a gente vai comer Mas a gente não vai comer com vocês Porque quando eu for editar Eu vou morrer de novo E é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom? Vem aqui embaixo Deixa o like de vocês Se vocês ainda não deram Se inscreve aí, tá bom? E fazem parte da nossa família Sejam muito bem-vindos Ok? O que mais? Segue a gente no Instagram Porque os comentários dele é Boca de confusão Tá bom? Se vocês querem a parte 2 Deixem nos comentários, tá bom? Um beijo, meu povo Muito obrigada por tudo A muito vocês É nóis, falou Tchau Tchau